O que é essa porcaria aí que virou forno dentro do carro? Tem Perfeito, perfeito, certinho, vem, vem, agora acerta um pouquinho aqui, alinha ele, alinha ele, vem, vem, alinha ele mais aqui, Gabriel, isso, perfeito, vem, vai, Mineiro, seu lado agora, a resposta é sua Calma, senhora, relaxa Não, eu tô tranquila, eu só fiquei com medo de descer dirigindo Vem, Mãe, vem aqui, agora seu bagulho faz diferença Pode entrar lá, Mãe, ó, lá, lá, aí É que o mato fica bem na visão Vem lá, cara, ó Ó, Mim, Mãe, veja se você tá, vem real Ó, a roda de mim aqui, ó Vem, vem, vem Vem assim, vem assim Cego devagar Deixa eu passar pra trás de você Desvagar, reto agora Pra lá, pra lá, pra lá Vixe Maria Pera banha, pera, pera banha, pera banha Puto Esperou guiar, cara Caiu, caiu, caiu Ah, mas você não esperou me guiar Pera aí, pera aí, pera aí Puta que pariu Pera aí, ó Vai matar nós Ê, banha Vaiisha O banha, banha, você vai judando, carrinho é toa Você não vai sair daí Vai ter que puxou a senuguincha Pera lá, voa prova, pega lá Tem que esperar eu guiar, pô, tô guiando um por um Eu errei É então, você errou porque você não esperou o Guiá É brincadeira velho Devagar, amanhã Pode vir, pode vir Não vai, não vai, esquece, vai quebrar Vai, vai, vai 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 Ó, joga pra lá pra não faltar Vai lá Ó, pra lá, pra lá Pra lá Banha, pra lá Espera aí Banha, espera aí Agora é bom alguém subir aí, ó Vamos tirar Vai, vai Gabriel Espera um pouco Banha, deixa só o Nuguinho Vai, vai Deixa ele não ir Vai, Gabriel Vai Tá freando? Só cutuca Banha, devagarzinho Vai Marcelo Dá uma jogada nele aí Cuidado aí, Marcelo Espera aí, espera aí, Caiguana a gente não consegue jogar ele aqui, ó Não, só pra ele Vem dando um toquinho Banha, vem dando um toquinho Vai lá Banha Banha, Banha A roda é pra cá, ó Pode ir contínuo Desça a pra cá Com baixa Banha Desça a pra lá Pra lá Pra cá, não, já vai cair Já vai cair, ae veio Já era Vamos lá, vamos ver o réu Bartão. Vem, vem, mais agora, mais, mais, isso, direita agora e vem com alegria. Vai lá, vai lá indo, vai lá, ae, direita de novo, vem embora. Pode vir, tranquilo, tranquilo, tá suave, vem. É, 72 polegadas. Fala pra esperar aí pra ir atrás, aí, o pessoal vai passar pra lá. Ajeita um pouquinho, aí, vem, vem, continua assim. Vem, vem, assim mesmo, anda e vem, tranquilo, tranquilo, continua pra lá pro outro. Ae, é ruim, ruim, direita de novo, ae, vai, 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 assim mesmo, anda e vem. Vem, 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 volta a primeira coisa pra lá, vai, vem, vem. Vem, 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 vai, vem. Vem, 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 vem. É, gente, desculpa aí o dedão. Mas é que, infelizmente, não deu. Tá safe. É, gente, desculpa aí. É, gente, desculpa aí. É, gente, desculpa aí. É, gente, desculpa aí. É, gente. Já era. De lado, mas foi. É, gente. É, pelo lemão. É, gente, desculpa aí. Vai, gente, ele vai cair a roda ali. Dá uma endireitada pra cá. Vai, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai, vai pra esquerda. Vai, vai pra esquerda. Vai, vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Vai, vai pra esquerda. Vai pra esquerda.